O Explore Saltáfrica deste ano já terminou e no ano que vem a edição não acontece em São Paulo devido à Copa do Mundo. Mas em 2011 ela retorna. Porém, vamos conferir agora a opinião de alguns agentes de viagem que compareceram ao evento. Eu tenho frequentado quase todos os anos o evento e realmente é importante pelo fato de a gente cada vez aprimorar um pouco mais o conhecimento de um destino diferente. É a primeira vez que eu venho no evento de África e eu vim procurar saber mais a respeito da Copa e saber sobre esse roteiro África que eu não tenho muitas informações de lá. Eu já fui em alguns treinamentos das operadoras, mas com vários expositores, o pessoal de lá mesmo é a primeira vez. Os operadores estão reunidos aqui na Explore Saltáfrica para apresentar aos agentes de viagem as novidades e tudo o que o destino oferece. Lourenço, a Queensberry está apresentando o que aqui para os agentes de viagem? Bom, esse período é o período que a gente está fazendo o lançamento da alta temporada da África do Sul, que vai de dezembro a maio. E nessa temporada a gente está lançando três cadernos. São os cadernos de viagens em grupo com o Guia Brasileiro, que inclui roteiros para a África do Sul, África do Sul com Zâmbia. Estamos lançando o caderno que são os melhores destinos do mundo, que tem um setor que é totalmente destinado ao continente africano e à África do Sul especificamente. E o mais novo caderno de viagens individuais, São Fofés, também para a África do Sul. A gente trouxe pacotes de safari, pacotes com Sun City, Cape Town e também pacotes para a Copa do Mundo saindo do Sul. A gente está com todos os pacotes, onde vai acontecer todos os jogos, todas as cidades da África do Sul. A gente tem tudo o que você pode imaginar da África do Sul, está aqui no nosso catálogo. Dicas sobre a África do Sul e outros programas do Panrotas News, você confere no www.panrotas.com.br. Música 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 Música